Salve galera, beleza? Quem tá falando aqui é o Alex com mais um vídeo pra vocês. Beleza galera, no vídeo de hoje estou aqui com mais um vídeo de Call of Duty Black Ops 1. Então galera, estamos aqui voltando com uma nostalgia total, né? Este game que eu já jogava há uns anos atrás aí com alguns amigos. Cara, que nostalgia. Acabei pegando o jogo na Steam de novo, né? Comprando na Steam de novo o jogo. Então agora é o original, né? Eu jogava no servidor pirata há um bom tempo atrás, faz anos já. Então galera, vamos voltar às nossas origens. Vamos jogar Black Ops. Então, nossa cara, Call of Duty é um dos melhores games de FPS na minha opinião. Show, show, show cara. Então vamos que vamos gurizada. Eu vou procurar aqui, ó. Antes eu vou mostrar minha classe aqui pra vocês. Eu tô com conta nova, né? Como eu falei, eu tô com essa classe aqui de sub, submachine, né? Então eu tô com a K74, a Python, aqui normal, Granadas e tal. Comprei personagem novo aqui, ó, esse carinha aqui. Ó, tô com o fundo aqui, ó, de papel de parede do Brasil, né? Pra representar o nosso país. Então, show de bola, cara. Vamos iniciar aqui. Ah, cara, eu queria jogar um... Mas no aleatório então mesmo. Eu tava afim de jogar um Nuketown. Ó, agora veio o Nuketown, cara. Só foi falar... Que sorte, cara. Essa gameplay é nossa. E, cara, o jogo tava dando bastante lag aqui no meu PC. Porém, eu tive que abraxar, né? Tô até me bugando aqui. Eu tive que abaixar os gráficos, certo? Pra poder jogar de boa. Ó, granada no pé. Matou. Não matou? O cara, ele... Nossa, nas costas não. Então, galera, como eu falei, eu tive que abaixar os gráficos. Ó, toma no pé. Tem nego aqui assim, velho. Nossa, cara. Acho que eu que tomei o vesgo. Ô, matei. Granada ia pegar ele igual. E, cara, dá bastante lag, querendo ou não, pra eu gravar. Porque meu PC não é um dos PCs... Menorzinhos assim, né? Posso ter ali do lado, velho. O maluco já sabe onde é que eu tô. Ó, mataram ele. Beleza, então. Pode, 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 pode. O cara tá ali, ó. Toma. Ô, dobo, 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 dobo. Nossa, cara. Aí sim. Beleza, galera. Tô meio durão aqui, cara. Porque faz tempo, né? Que eu não jogo mais o game. Porém, vamos jogar aqui, né, galera? Pra se divertir um pouco. Passar o tempo aqui com a gameplay. Opa. O cara lá. Isso é engraçado. Vai matar ou não vai matar? Ah, cara. É só granada nesse negócio. Black Ops sendo Black Ops. Tomou. Caraca, não matou. Nossa, cara. Essa granada tá bugada, hein? Nossa, velho. Bom, vocês veem, cara. O pessoal deve tá achando. Nossa. Flexão tá... Tá noob. Alex tá noob. É que querendo ou não, cara. Eu também tô com um pouco de lag. Bora matei. Ó. Esse time que não cuida as costas, né, galera? Vai. Mata na granada. Só queria pegar o na granadinha, né? Pra gameplay ficar top. Tá vesguinho? Nossa, ainda deu assist, cara. Como é que pode? Olha ali, ó. Cara, não tô entendendo. Que time é esse, cara? Cara, que não olha pros lados. No pezinho. Vem. Vem pro pai. Tem nego aqui assim. Falei? Falei? Opa! Victory! Ó, fiz... Fiz o kill final. Ah, não. Não fui eu que fiz o kill final. 398 XP. Beleza, cara. Quando ficou meu frego? Eu não consigo ver aqui. Porém, ficou mais ou menos, né, cara? Não joguei bem, mas também não joguei mal. Sou quase no level 19. Eu tô só por liberar a K e a AWP. A WP. Vamos que, vamos. Vamos jogar mais uma, né, galera? Pra ficar uma gameplay top, grande. Vamos lá, vamos com custom 1. Custom 1, né? Vamos aderir um pouco ao inglês. Ó, tá bem bugado o gráfico, porque eu tô com os gráficos no mínimo, né, galera? Tô sem efeito de shaders, explosão e tal. Pra não dar tanto lag na gameplay. Beleza? Vai. Quase eu mesmo me matei na granada. Ah. Esse Lexão tá noob. Se alguém quiser ir jogar Black Ops comigo, só me mandar solicitação na Steam. É Alex Underline Lexão. Meu nome é Nice Team. Vamos falar aí, se alguém quiser me adicionar lá. Tem um maluco ali. É que tem nego nas costas, cara. Aí dá até medo de avançar aqui. O maluco abaixado lá. Eita. Sem querer cliquei no chat, cara. De ter um monte de baboseiro. Mata. Desgraçado. Foi um ou dois kills? Foi um só. Ó lá. Tem nego dentro do ônibus ali. Agora quando dá pra aparecer, não aparece. Isso. Pelo menos eu assiste. Vai. Ah, cara. Esse aqui era um Red. Quase certo. Cara, essa partida está freneticamente... Ué, bugou. Posso ter negão ali em cima da escada. E aqui do meu lado... Nossa. Acho que eu vou pegar minha balística. Desconsiderem, tá, galera? Desconsiderem essa última partida. Olha isso, velho. Olha isso. Não tem vontade de jogar. Caraca, mano. Esse time é muito ruim. Quando o time não colabora, galera, fica essa... Fica gameplay chato, sabe? Olha isso. Ah, sabia que ia dar assist. Olha ali, ó. Eu sou o rei das assistências, né, cara? Toma. O maluco sabe quando tá nas costas. Sabe. Só eu que não enxergo as coisas. Se tivesse a opção de tirar essa granada desgraçada... Está em oito minutos. Toma. Olha aí. Só na shot. Caraca. Do mais assiste que não sei o que nesse go... Nesse gojo, eu ia falar. Nesse jogo. Carai, velho. O que tá acontecendo? Taca a flecha. É pra dar dano, mas não quer dar. Tô, 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 tô ficando sem palavras aqui. A granada que é pra matar, não quer matar? Só dá assistência, sabagaço. Ah, beleza, velho. Beleza. Matou. Se eu não matei, deu assistência de novo. Ó, pelo menos vencemos, cara. 548 de XP. Cara, essa última gameplay que foi... Essa última gameplay, essa última partida foi tenso. Caraca, mano. Tô só por liberar a AK. Vou plantar alguma missão aqui. Falta pouco para o paro, para o level 19. Eu não quero nem ver, cara, o meu... Não quero nem ver o meu... Cadê quanto é que ficou nessa última partida? Mas não ficou muito bom, não. Então é isso aí, galera. Esse aqui foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Essa última partida, acho que ninguém deve ter gostado. Porém, é o que aconteceu hoje na gameplay, né? As próximas gameplays vão ser bem melhores, tá, galera? Porque eu tô iniciando o jogo de novo faz dois dias. Então é pouco tempo, né? Eu tô me acostumando de novo com a jogabilidade. E eu vou tentar trazer gameplays melhores pra vocês aqui em um bom tempo, tá? Ou em diante aqui, perante os próximos vídeos, beleza? Então é isso aí, galera. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreva no canal e eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu. Falows. E fui. Valeu.